O furtinho da Atalaia em Vila Nova de Serveira vai ser imóvel de interesse público 38 anos depois de iniciado o processo de classificação e após parecer favorável do Ministério da Cultura. Acho que todos os serveirenses se devem sentir muito contentes porque realmente este espaço sendo de propriedade privada é sempre mais difícil conseguir mantê-lo preservado e com o cuidado que deve ter uma estrutura deste género. O facto dele ser classificado vai permitir precisamente isso, que haja uma maior atenção, os próprios proprietários depois poderão e a autarquia está disponível para isso ajudar a fazer uma candidatura para que o espaço possa ser visitável, possa ser cuidado, possa ser bem tratado e estar disponível ao público para que todo o público serveirense e não só, visitantes também possam conhecer um bocadinho da história do Conselho e de Portugal. Com a classificação de imóvel de interesse público, o próximo passo será a requalificação do furtinho da Atalaia, estrutura datada do século XVII. Este espaço é fantástico, tem umas vistas extraordinárias e neste momento o próprio furtinho já apresenta alguns problemas devido à infestação de plantas como as mimosas que já estão a começar a nascer no meio do pano da muralha e isso leva a que mais cedo ou mais tarde a própria muralha acabe por cair e esse não é de todo o objetivo, o património deve ser todo ele preservado e uma vez que este já conseguiu ter a classificação, temos que trabalhar para que ele continue preservado. Após 38 anos, a autarquia serveirense recebeu luz verde do Ministério da Cultura para avançar com a finalização do processo de classificação como imóvel de interesse público a totalidade da Atalaia, incluindo a torre, os fossos e estruturas complementares.